Agora, Rosvaldo, é muito importante a gente entender que é possível, sim, a atualização dos preços, tanto para mais quanto para menos. Mas o fornecedor, ele não pode jogar verde para colher maduro. Ele tem que fazer, efetivamente, ele tem que fazer jus àquilo lá. Eu vou te explicar para ficar mais fácil. Vamos imaginar que você está em um contrato de fornecimento, você arruma um cliente posto de gasolina. E aí você ganha uma listação para fornecimento de combustível. De repente, acontece alguma coisa no mercado e o preço do petróleo sobe 500%. Opa, 500%. O que eu faço? A administração está aqui. Esse daqui é a minha planilha do antes. E essa daqui é a minha planilha do depois. Quer dizer, lá na listação eu te apresentei essa planilha aqui. Está aqui, meus custos, meus insumos. Petróleo, está aqui. Agora, com os 500%, foi para cá. Não dá para eu continuar cumprindo esse contrato. Não tem como. O valor que foi acordado lá atrás. Então, aí o que o órgão vai fazer? Ou ele consegue atualização para você. Ele vai te fornecer essa revisão. Ou ele vai te liberar do compromisso. Vai te liberar da ata sem aplicação de penalidade. Porque ele tem essa possibilidade. De repente, se ele faz uma pesquisa no mercado e o valor que você está querendo negociar com ele de repente não entra em um acordo, ele pode cancelar o seu registro sem aplicação de penalidade e abrir uma nova licitação. Então... E aí...